Olá pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Karine, sejam todos bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou fazer a definição do meu cabelo, tá? Vou mostrar pra vocês como eu faço a minha definição quando eu uso o meu cabelo natural. Bom, gente, eu acabei de pintar ele com essa tinta aqui, que é dissolvida em água, que é a Biggen. Gostei do resultado, tá? Ficou escuro, ficou legal. Gente, meu cabelo tá bem molinho, bem gostoso, tá? E agora eu vou fazer uma definição. Gente, eu também hidratei ele com meu creme normal, de hidratação. Gente, ele tá muito gostoso. E eu falei pra vocês no vídeo o que eu fazia pro meu cabelo ficar bem gostosinho, bem soltinho, bem maleável. Não, eu faço. Na hora eu lavo o cabelo com shampoo, eu faço a reconstrução, deixa de 5 minutinhos, ponho no meu creme glicerina destilada. Gente, papo, meu cabelo fica maravilhoso. Bom, vamos lá. Eu sempre uso esse gel aqui da Salon Line, só que o que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou misturar um pouquinho com o creme, porque ele deixa o cabelo mais pesado, ele dá mais definição, só que ele deixa o cabelo da gente mais pesado. E eu não quero tanto peso hoje no meu cabelo. Então eu vou usar ele, esse creme da Scala aqui, que é reparação e brilho, tá? Não é creme, é liberado, mas não é creme de pentear esse daqui, tá bom, gente? É creme normal. Eu vou passar só um pouquinho no meu cabelo, tá? Pra ajudar aqui. Vamos lá. Cabelo bonitinho, eu lavei, eu não penteei no banho, mas ele tá bem desembaraçadinho, tá bom? Então vamos lá. Eu vou pegar um pouco do creme, tá? Vou virar aqui na tampa, eu não quero usar muito creme, nem muito gel. Tá? Ai, gente, esse creme é tão cheiroso. Assim, ó, vou pôr. Vou passando aos poucos, conforme é a necessidade, eu vou pegando. E o gel, ele é assim, ó, tá? Então vamos lá. Primeiro eu vou dividir por partes. Eu faço a hidratação no meu cabelo, tipo, a uma... Primeiro o creme, gente. Sempre uma vez por semana, por aí. Tem gente que gosta da definição do creme por si. Eu ainda não acertei ainda um creme que eu gosto tanto da definição dele, tá? Então é isso. Aí eu venho com um pouco de gel e vou pegando nas pontas. Gente, o gel, ele define muito o cabelo. Esse da Salon Line ainda, melhor ainda. Ó. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto